Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Agora, ele não sabe o que é sempre dentro da república. Ele a vida inteira não foi nada. Através da fake news, o mundo elegeu o Bolsonaro. A nossa família jamais virá vermelha! O que é que nestes quatro anos o Brasil mudou? As famílias estão rachadas, né? As pessoas deixaram de ser amigas por causa destas eleições. O Trump tentou fazer um golpe e a seguir a derrota. Há pessoas que acreditam que o Bolsonaro vai tentar antes. Sabendo que perde, vai evitar as eleições. Acredito nas instituições. Não temo absolutamente nada. E deixo bem claro, só Deus me tira daqui. Mais da metade da população brasileira vive com algum grau de insegurança alimentar. O dado é quase inacreditável. Em pleno ano de eleições, o Brasil já registra mais de 100 casos de violência contra políticos. A política vira assunto de polícia e ameaça à democracia no Brasil. Este é Ulisses Guimarães, um dos principais opositores à ditadura militar no Brasil. E estas imagens foram gravadas há 34 anos. Um documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. A democracia no Brasil, como a conhecemos, é recente. Agora, milhares de brasileiros acreditam que está sob ameaça. Cartas brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito já passa de um milhão de assinaturas. O Brasil que vai para as eleições agora, em outubro, é um Brasil extremamente violentado. Está difícil viver no Brasil. O Brasil voltou para o mapa da fome. A inflação está altíssima. Entre 2018, o último ano de eleições, e 2022, a inflação no Brasil mais do que triplicou. E o número de brasileiros a viver em insegurança alimentar ultrapassava em 2021 uns 60 milhões. O valor mais elevado desde a criação do Bolsa Família, em 2004. O Brasil, e grosso modo a América Latina, tirando um ou outro caso, não consegue instituir aquilo que nós na Europa conhecemos como Estado de Bem-Estar Social. Ou seja, é um Estado selvagem, em que os impostos são muito elevados, a carga fiscal é muito elevada. A este cenário de aumento generalizado dos preços e, em alguns casos, de degradação da qualidade de vida, acresce o violento impacto da pandemia de Covid-19 no país, que resultou na morte de quase 700 mil brasileiros. Viemos de um período de situação pandémica muito difícil, onde não houve uma gestão da pandemia no Brasil. Muito pelo contrário, o governo foi muito negligente nesse sentido. Nós tivemos muita perda, muito luto. Se Bolsonaro tivesse ido para as eleições, quando o Brasil teve uma devastação de mortes, e passou por um luto, e passa até hoje por esse luto muito grande por causa da pandemia, ele tivesse perdido as eleições. Mas agora, outros assuntos estão na agenda. O arroz está caro! O feijão está caro! É o furo na hora! Pode haver três cenários eleitorais. Um, baseado na pandemia, e na pandemia, na resposta à pandemia. Se for esse o cenário, Bolsonaro perde. Os brasileiros desaprovam a maneira em que ele geriu a pandemia. Segunda, economia. Se for esse o cenário, Bolsonaro perde. Os brasileiros estão insatisfeitos com o desempenho econômico. O terceiro cenário é os valores. Os valores conservadores, da família, da religião, sobretudo os evangélicos. Se for esse o cenário, Bolsonaro ainda ganha. A sociedade brasileira ainda é conservadora. A minha vacina é Jesus! Mas a arma de fogo é a única ferramenta que vai te garantir que você proteja o seu bem, a sua família. Autorismo! Eu autorismo! Há resquícios no pensamento brasileiro desse período, desse passado ditatorial. Bolsonaro também carrega isso, porque nós não conseguimos fazer de fato um rompimento com o nosso legado, com o nosso passado autoritário. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada! Seríamos uma repubriqueta! Se o cenário for econômico, pandémico, é para Lula. Se for valorativo, é para Bolsonaro. Então não há mais candidatos às presidenciais do Brasil? Sim, há alternativas, mas nesta corrida eleitoral, a meta só está ao alcance de dois candidatos. E a culpa é da... Polarização! Uma polarização! Uma polarização! A polarização do cenário eleitoral. O Lula é a única opção contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro é a única opção contra o Lula. Imagine a pandemia com o Lula, presidente da república. Se roubaram, e muito, alguns governadores, alguns prefeitos com esse recurso, imagina se o PT estivesse no governo. Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da república. No Brasil, a polarização é produzida pelas elites, deste dado. Não é um problema de que, etnicamente ou religiosamente, a sociedade está segregada. Uma polarização induzida. A polarização, ela também é artificial, deste ponto de vista. O Brasil tem um sistema política eleitoral muito fragmentado. Nunca nenhum partido tem maioria na Câmara dos Deputados ou no Senado. E, portanto, existe sempre uma necessidade de negociação. A capa do jornal é Lula versus Bolsonaro. No Congresso Brasileiro, que é o Parlamento deles, o que vemos é 26 partidos políticos. E na próxima eleição, provavelmente, haverá não menos de 16. E nenhum partido tem maioria. Então, vamos ter este fenômeno de coexistência permanente entre o dogmatismo da polarização e o pragmatismo da fragmentação. Isto faz do Brasil um país extremamente complexo. Para governar e para perceber. Este é o mapa dos resultados eleitorais das presidenciais desde 1989. Até 2005, o presidente eleito vencia em quase todos os estados. Mas este ano marca uma viragem. O início da divisão territorial dos votos. O PT passou a ganhar no Norte e Nordeste, onde o governo Lula ajudou a resgatar 30 milhões de brasileiros da pobreza. E os candidatos anti-PT passaram a vencer na região sul, onde domina entre a classe média uma narrativa anticorrupção, associada ao partido liderado por Lua da Silva. O tesoureiro do PT está fazendo um esquema de mesada, um mensalão, para que deputados da base apoiem o governo no Congresso. Hoje, no Jornal Nacional, a operação Lava Jato, que investiga a corrupção na Petrobras. Mas este ano, a corrupção parece ter ficado para segundo plano no debate político. A questão da corrupção fica para trás, porquê? Porque Jair Bolsonaro foi também, ao longo destes quatro anos, alvo de uma série de suspeitas sobre ele e sobre os apoiantes dele, do ponto de vista da corrupção. E, portanto, por isso é que também o próprio candidato Jair Bolsonaro não vai querer tocar tanto nesse assunto. Porque, de fato, é diferente de 2018. Esse ano já não tem Lava Jato. A Lava Jato está totalmente descredibilizada. A moralidade ou o profissionalismo do juiz, que foi colocado como uma das maiores personalidades do Brasil naquela época, hoje não existe mais. Isso perdeu força no Brasil. O que parece não ter perdido fogo é o velho debate da segurança do voto eletrónico, implementado no Brasil em 1996. Hoje o que existe, de fato, que me deixa inseguro, é que você apertou ali, 23, tiro, apareceu, confirma, votou. Você nunca mais vai saber se aquele seu voto vai ser contado mesmo ou não. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no corpo físico da impressão. Imaginemos o Brasil com a dimensão que tem geográfica, já nem dizemos a dimensão populacional, o que era a contagem de votos em papel. Não é bom para o anonimato. O voto eletrónico permite sempre saber como a gente votou. Mas em países com muita gente, como o Brasil, como a Índia, as pessoas que tomam a decisão de ir para o voto eletrónico, preferem a eficiência. Sacrificam o possível segredo pela possibilidade de contar os votos rapidamente de mil milhões de pessoas. Bolsonaro agora descobriu isso. Mas o sistema nunca falhou. Ele foi eleito por esse sistema. O que aconteceu nas eleições americanas agora? Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Bolsonaro tem um precedente. Ele tem um precedente de um questionamento dos resultados eleitorais, de um questionamento do nosso sistema eleitoral, que é a marca desse governo para essas eleições, porque ele sabe muito bem que tem grandes possibilidades de não ganhar. Nós não tivemos o voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Até agora pensávamos que faria a mesma coisa que Trump, impugnar, desconhecer o resultado se perdia. Agora, se a derrota é inevitável, vai impugnar as eleições em vez de resultado. O famoso 6 de janeiro nos Estados Unidos, que foi a coisa, a tomada do congresso pelos trumpistas, isto poderia ser feito antes, a tomada dos tribunais. Eu creio que para já é uma ameaça que eu creio que a materializar-se a grande probabilidade é que se materialize após os resultados. O que sim sabemos é que Bolsonaro tem que prever o que vai fazer, o que ele diz que vai fazer, porque ele até agora não mentiu. Tudo o que ele prometeu, bom ou mal, ele fez. Nós temos três alternativas, especial para a vida. Preço, morto com idade. Dizer aos carregos que eu nunca serei preso. Preciso, pelo menos, voltar a considerar o diálogo, a considerar a democracia, porque é só através da democracia que nós vamos conseguir eliminar e mudar mazelas sociais. É, sim, mudar a desigualdade. É, sim, conversar sobre as diferenças e conciliar e pensar aqui em formas de trazer um Brasil melhor para todo mundo, mudar e trazer mudanças para todo mundo. O Brasil, amor e paz, é muito difícil que volte. O demônio saiu da caixa. Não se pode voltar a meter. Só Deus me tira de lá. Brasil é passiva de tudo. Brasil é passiva de todos. Brasil é passiva de tudo.